Porque o hip hop é muito cíclico, né? E a gente precisa disso também. A gente precisa de pessoas jovens, pra que as coisas continuem, a gente precisa dos mais antigos, pra que esses jovens também não se percam. Tem a ver com essa continuidade? Eu posso ficar com a identidade também, assim. Ó, primeiro eu me sinto muito privilegiado, cara, assim, de verdade. Assim, tipo, tá celebrando 50 anos de idade, 50 anos de hip hop, e, pô, posso não ser o mais hypado, o mais famoso do festival, mas sou o que tem mais idade, tá ligado? E ter mais idade e sendo respeitado, pô, pra mim é uma coisa que é muito gratificante. Chega a ser até emocionante, né? Pra gente que vem de um lugar onde a perspectiva de vida é muito pequena, né, cara? Muito curta. E você sobreviver já é uma vitória. E sobreviver trabalhando com aquilo que gosta, com textos ainda relevantes, pô, só vitória.